É o canal! Taubaté é uma cidade que tem um dos museus históricos mais importantes da região. Nossa reportagem foi fazer uma visita neste local. A sede da Divisão de Museus, Patrimônio e Arquivo Histórico de Taubaté foi construída há 10 anos em estilo arquitetônico das fazendas cafeiras do século passado. O prédio está localizado na Avenida Tomé Pote del Rey, número 925, Jardim Anemília. E quem vai mostrar um pouco do Museu Histórico de Taubaté para a gente é o pesquisador Antônio Carlos. Antônio Carlos, o que uma pessoa pode aprender aqui dentro? Bom, aqui nessa exposição permanente, o visitante tem a oportunidade de conhecer um pouco da história de Taubaté desde o seu início, do início do povoamento, até os dias atuais, passando por todas as etapas de importância histórica para a cidade e região. A exposição começa apresentando Taubaté, localizando Taubaté no Vale do Paraíba, no Estado e no país. Taubaté surgiu como o primeiro povoado oficialmente formado no Vale do Paraíba, por volta de 1640, como um ponto de partida para o restante do povoamento regional. Este quadro mostra a capitaneira Itanhaém, onde surgiu Taubaté como o primeiro povoado do Vale do Paraíba. O primeiro povoador, considerado fundador, capitão Jacques Félix, veio para Taubaté com a incumbência de formar um núcleo de povoamento e expandir esse povoamento para a região. Taubaté teria sido, provavelmente, no início, mais ou menos como mostra nesse painel, uma igreja matriz de pequenas proporções, exatamente no local onde hoje se encontra a Catedral de São Francisco das Chagas, o padroeiro da cidade, uma casa de sobrado para a reunião dos vereadores, que eram as autoridades que governavam o lugar, e uma construção para a cadeia pública, para a manutenção da ordem. Isso, somado a engenhos e moinhos, a alguma plantação de subsistência, deu condições para que Taubaté se tornasse vila no dia 5 de dezembro de 1645, que é considerada a data oficial da cidade. Quando os primeiros povoadores chegaram com Jacques Félix para iniciar o assentamento desse primeiro núcleo de povoamento aqui na região, eles já encontraram um grupo indígena habitando, onde hoje, mais ou menos, se localiza o Alto do Cristo Redentor. Então, o próprio nome da aldeia Taubaté, da aldeia Tabaibaté, originou o nome da cidade Taubaté. E essa vitrine contém alguns objetos que são achados arqueológicos aqui da cidade, em diferentes épocas, todos mais ou menos nas proximidades do atual mercado municipal, porque a região do mercado, ela corresponde mais ou menos às proximidades desse aldeamento indígena. Então, ela seria hoje o nosso sítio arqueológico. A presença indígena em Taubaté, ela é registrada aqui no nosso museu por esta sessão que nós chamamos de herança indígena, que contém vários objetos de uso cotidiano, principalmente das populações rurais, mas que são, na verdade, objetos indígenas, autênticos, também feitos pela nossa população rural e usados ainda hoje no trabalho doméstico diário. Então, as pessoas, às vezes, usam o objeto, como a colher de pau, a peneira, a esteira, o balaio, e não sabem que a origem disso, da fabricação do objeto e do seu uso, propriamente dito, remonta aos nossos índios. Um outro período importante da nossa história foi a participação dos bandeirantes, tanto no ciclo da caça ao índio como da mineração. Então, os primeiros bandeirantes partiram daqui, no século XVII, e utilizavam, principalmente, para chegar até a região mineradora, duas passagens, uma por Tremembé, que era a garganta do Piracuama, e uma outra por Cachoeira Paulista, que era a garganta do Embaú. Essas gargantas eram depressões naturais da Serra da Mantiqueira, que facilitavam a travessia das montanhas até a região da mineração. Este painel contém os mapas de São Paulo e Minas Gerais, destacando os municípios, principalmente no sul de Minas, com destaque para as cidades históricas mineiras, todos eles fundados por bandeirantes que partiram de Itaubaté e se estabeleceram naquela região por causa da existência de ouro. As primeiras amostras de ouro oficialmente encontradas em Minas Gerais ocorreram em 1693 por Antônio Rodrigues Arzão. E, a partir daí, começou, então, a exploração aurífera com o surgimento das primeiras cidades, Mariana, a primeira delas, e outras, inclusive, todas as cidades históricas. São João del Rey, Tiradentes, Ouro Preto, Sabará, todas elas com a presença de talbatianos no momento da fundação. Esta vitrine contém objetos do período bandeirista, que eu gosto de chamar a atenção, os medidores de gêneros secos e molhados, de 2 e 5 litros, numa época, no período colonial, em que não se pesava nada para o comércio, era tudo medido em litros. Então, um litro tanto de líquidos quanto de secos também. Lamparinas para iluminação doméstica, com o uso de óleo de mamona. Estribos do tipo caçamba, para montar a cavalo. Uma espada de aço decorado, de estilo espanhol. E um almofariz para triturar o minério de ouro. E medidores para ouro em pó. Uma outra fase importante para a economia regional foi a fase das tropas e tropeiros. Numa época em que não existia estrada de rodagem, nem estrada de ferro, os tropeiros correspondiam aos primeiros transportadores de mercadorias. Transportavam em tropas de 10 até 100 animais, desde gêneros alimentícios até material de construção. Na sequência, nós temos o painel que mostra a participação de taubatianos na Inconfidência Mineira. Bom, esse painel mostra a importância de Taubaté na sua participação durante o processo de independência, por onde Dom Pedro passou e pernoitou de 21 para 22 de agosto de 1822, e daqui seguiram em sua comitiva oito taubatianos. Esta maquete retrata a vila de Taubaté no início do século XIX. Então, é possível observar que eram poucas ruas, com poucas casas, todas terras, e se destacavam a Igreja Matriz, a Capela do Pilar, que já existia desde 1748, a Casa da Câmara e a Cadeia. Essas poucas ruas correspondem ao atual centro urbano de Taubaté, e a cidade se expandiu a partir daqui somente no período cafieiro. Na época do café, Taubaté chegou a ter 86 fazendas produtoras, das quais 11 estão retratadas naquele gráfico, onde nós podemos ver 11 velhas sedes e fazendas, algumas delas ainda de pé. Todo o trabalho de preparação do solo, de cultivo, de colheita, era feito pelo braço escravo. Aqui nós temos uma representação da atividade do escravo, desde a sua chegada ao Brasil, sua destinação, seu encaminhamento para as fazendas, e o tipo de atividade que era desenvolvido nessas propriedades, com destaque para as ferragens que serviam para aprisionamento e tortura dos escravos. E, na sequência, nós temos o registro de um fato histórico importante para Taubaté, que foi a antecipação da abolição dos escravos, aqui no município, no dia 4 de março de 1888, portanto, mais de dois meses antes da Lei Áurea. O centro, digamos, o ponto nobre da exposição, é a sessão que retrata os titulares do Império, ou seja, os fazendeiros proprietários de fazendas de café, que receberam, em determinada época, títulos de nobreza, se tornando barões, viscondes. E os painéis retratam esses personagens, e as vitrines contêm objetos, ou de uso pessoal, ou de uso doméstico, da época dos barões do café em Taubaté. Na sequência, nós chamamos a atenção para o painel que representa o convênio do café, que foi firmado em Taubaté, em 26 de fevereiro de 1906. Este convênio foi, na verdade, a reunião dos três governadores dos estados que mais produziam café na época, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, para tratar de assuntos referentes à produção e comércio do café em âmbito nacional e internacional. A produção e comércio do café possibilitou um enriquecimento regional, e Taubaté, como outras cidades, Vale Paribanas, começou a se industrializar com esse capital acumulado. Esses painéis retratam, então, o início da industrialização em Taubaté, chamando a atenção para a Companhia Taubaté Industrial, considerada a primeira indústria de grande porte na região do Vale do Paraíba. Ela foi fundada no dia 4 de maio de 1891, pelo empresário Félix Guizar. Esses painéis e a vitrine retratam a participação de taubatianos na Revolução Constitucionalista de 1932. Taubaté mandou vários batalhões, destacando-se o batalhão Jacques Félix, e fotos, objetos, armas, retratam a presença de taubatianos naquele acontecimento histórico. A nossa exposição encerra-se com uma amostra da evolução urbana de Taubaté a partir da década de 30, onde é possível perceber as modificações que foram acontecendo principalmente no centro urbano, no traçado de ruas, na substituição de velhos prédios, na própria Praça da Matriz, a Praça do Ipominondas, também as modificações pelas quais passou no decorrer dessas décadas. Além do Museu Histórico, o prédio abriga ainda outras dependências que você também pode visitar. A sala que guarda o arquivo histórico tem uma documentação catorial desde 1641. A biblioteca conta com cerca de 40 mil livros, com temas voltados para a história geral e do Brasil, além de um grande número de jornais desde 1861. E o Museu de Artes Plásticas, que é decorado com produções de artistas contemporâneos de toda a região. A A A A A A A A CIDADE NO BRASIL